Vamos falar sobre a tensão no Oriente Médio. Ataques israelenses no centro de Gaza mataram pelo menos 47 pessoas. Informação confirmada pela agência de notícias Uafa. As forças de Israel afirmaram ter identificado e eliminado vários terroristas armados no norte do território palestino. Disparos também atingiram o hospital em Gaza. O exército israelense acusa o Hamas de usar o local para fins militares. O Ministério da Saúde do território pediu que órgãos internacionais protejam hospitais e equipes médicas.